Com relação ao laudo, que é o nosso produto, o laudo é o nosso produto. Se o nosso produto não é bom, a gente não é bom. E como tornar o nosso laudo bom? Bom, seguinte, o nosso laudo tem que ser claro cristalino como uma água, ele tem que ser confiável, ele tem que ser conciso, ele tem que ser comunicável. Por exemplo, chega um paciente lá com padrão avelolar de um edema pulmonar cardiogênico, a gente chega, não, o laudo sai daqui a 48 horas. Para com isso, né? Pelo amor de Deus. Você tem que pegar e ligar pra essa pessoa e falar, ó, ele tem um edema pulmonar cardiogênico, entra com o Lasix, enfim. Se tiver infusão, pleural, drena, você tem que comunicar esse laudo. É a regra dos 6 Cs. Vocês conhecem a regra dos 6 Cs? Os nossos alunos já conhecem, sabe por quê? Vou compartilhar a tela pra vocês verem, tá? Olha aqui, essa é a regra dos 6 Cs. Ele tem que ser correto, consistente, claro, confiável, conciso. E ainda tem a regra dos 8 Cs, né? Que é comunicável e consultável. Ele deve ser fácil de consultar, tá bom? Ele pode ser tipo assim, ah, eu quero lá comparar. Então, são os 8 Cs que a gente tem que ter no nosso laudo, tá? Isso tá no e-book de como laudar um exame radiográfico. É o e-book que eu montei pros alunos do nosso curso de radiologia, tá bom? Bacana?